Oi, meus amores! Tudo bem? Depois de falarmos de verbetes, olha só o que nos encontram aqui. Ai, Prô, de novo, ortografia. Eu sei a diferença do A com H e o A sozinho, Prô. Tá bom, eu sei que você sabe, mas nós precisamos treinar um pouquinho, não é mesmo? Então, algumas palavras que geram dúvidas na ortografia, quando escrevemos por haver outras palavras muito parecidas com elas, no caso do som, a sonoridade da palavra. Esse é o caso do A com H acentuado e o A. Embora tenham grafia e sentido diferentes, são pronunciadas da mesma forma. Com isso, é comum que seu emprego seja confundido, tá, pessoal? Em especial quando se trata de noção de tempo, né? Às vezes eu falo, olha, pessoal, A com H, craseado. Ou então, não, esse A é sozinho. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Publicaram a enciclopédia há 10 anos. Veja, e se publicaram a enciclopédia há 10 anos, está dizendo que ela já foi publicada há 10 anos. Então, é questão de tempo. Esse A com H, craseado, ele está voltado ao tempo que se passou. Há alguns tempos, alguns anos, 10 anos. Porém, na outra, ele também fala de tempo. Mas ele fala de um tempo que ainda, ó, vai acontecer. Publicarão a enciclopédia daqui a dois dias, né? Então, A com H, um tempo que já se passou, um tempo longo. E o A normal, quando ainda vai acontecer. Vamos lá. Em ambas as frases, há uma informação sobre o tempo. Quando a enciclopédia foi e será publicada. Na primeira frase, em que se emprega o A com H, trata-se de um tempo passado, visto que a enciclopédia foi lançada. E na segunda frase, em que se emprega o A, trata-se de um tempo futuro, visto que ainda será lançada. Assim, basicamente, em relação ao tempo, usa-se A com H para tempo passado. E A, sozinho, normal, sem o H, para tempo futuro. Ficou claro, meus amores? Então, vamos lá. O A com H é uma forma conjugada do verbo haver na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Como um verbo impessoal, mantém-se sempre no singular. Ele quer dizer que existem somente duas enciclopédias nesta biblioteca. Quando se trata de tempo transcorrido, ele equivale ao verbo fazer, que também é impessoal. Veja. Publicaram a enciclopédia há dez anos. Ele quer dizer o quê? Que faz dez anos que publicaram a enciclopédia. Agora, o A, sozinho, lindinho. Vamos lá. A palavra A pode ser um artigo ou uma preposição. Geralmente, ela é confundida com o A com H, quando é uma preposição. Nesse caso, indica futuro e é frequentemente acompanhada pelo termo daqui. Ok? Então, vamos lá. Veja. Ele quer dizer que daqui um dia será a inauguração da loja. Ok? Isso é um passado? Não. É um futuro. Além disso, pode-se referir-se à distância. Moro a dois quilômetros do centro da cidade. Ok, meus amores? Então, assim, essa parte do A com H e o A sozinho é super tranquilo. É só você lembrar que nós temos a presença do passado e nós temos a presença do futuro. Veja aqui os exemplos. Nós temos a presença do passado. publicaram, publicaram há 10 anos e nós temos a presença do futuro. Publicaram. Ok? Então, na dúvida, ai, puxa vida, e agora? Tá? Eu preciso escrever um texto, eu preciso escrever alguma coisa, uma nota e tal. A com H e A sozinho. A com H, quando eu uso, quando eu me refiro ao passado. E o A sozinho, quando eu me refiro o quê? Ao futuro. Ok? Estamos a um mês e meio do final do ano. Este, estamos a um mês e meio do final do ano, ele é um passado ou ele é um futuro? Este A é com H ou este A é sozinho? Este A é sozinho, ok? Estou me referindo ao futuro, que daqui um mês e meio, termina-se o ano de 2020. Ok, meus amores? Então, é isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Os exercícios de ortografia, eu deixo pra vocês, são somente duas páginas. 242 e 243. Beijo grande e fiquem com Deus.